E aí galera, estamos com mais um vídeo aqui do PES 2015 Na verdade não é com mais um vídeo, é o primeiro vídeo que eu vou gravar Sobre o jogo, somentei só um pouco na câmera aqui Aí beleza, dá pra ver É o nosso novo jogo aqui, que nós estamos fazendo Entendeu galera? Eu não sei, possivelmente qual, deixa eu aumentar um pouco pra vocês escutarem Possivelmente qual time eu vou colocar, entendeu? Eu tô no Play 2, esse é o Play 2 Que estão vendo aí Então vou jogar aí pra vocês um time E espero que vocês gostem, tá? Espero que vocês gostem Porque esse vai ser um vídeo muito massa Teria um muito louco Esse é um vídeo muito massa, muito louco, tá? Então, espero que vocês gostem Então vamos lá Vou colocar no mundo aqui, porque tá Bora amistoso, né? Bora Brasil, né? Contra... Contra... É Estados Unidos não, deixa eu ver Aqui não é país Vamos aí contra... Não tá difícil escolher Bora Argentina, né? Brasil, Argentina Aí com essas camisas mesmo A hora É de manhã A estação A estação vai ser o verão O tempo Juvioso O estádio vai ser o Einblade Tá bom? E espero que vocês gostem Um pouco preto Ajeitar Ajeitar minhas... Aí, tá bom Bora E... Bora, senhora Que a gente Tá com fé Bora lá A gente tá com sorte A gente tem que ter sorte A gente tem que ter sorte Vai dar sorte Tá, já tá com som Viu, galera? Vou conectar mais um pouco aqui Eita Vamos, galera Vamos, vamos, vamos Vamos Pra cá, Hulk Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Ixi, tem que tocar Toca, toca, toca Fernandes Gol do Neymar Vai, caramba Caraca, meu Vem, 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 vem Pra cá, pra cá, pra cá Pra cá, pra cá Não Ai Vai, que é dor Não Caramba Que bosta Esse gol da gente Que, né, caramba Que merda, pô Se vocês aí Gostaram do vídeo Você deu Arregaça e um gostei Tá bom Se inscreva no canal E principalmente Comente, tá Caralho, meu Não vai, meu Meu, o meu controle Tá chutando Não sei pra onde Tá chutando pra cá Se olhar Tá chutando Pra um lugar Muito errado Cara Ele tá doido Olha Bora, bora Os cara tá Numa marcação Muito ruim Ali Ai, meu Bora, bora Rasteira Seu caramba Que bosta, meu Não é pra chutar Pra ir Seu idiota O controle Tá muito ruim Veio Caramba Bora Bora Nani Sem 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 Agora vai Agora vai Caramba Pega Marcelo Idiota Nossa Seu filho da merda Filho da mãe Nossa Gol Caramba Desampal Desampal Agora Vou até Pular Ai, meu Bora 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 Tô pedindo Feio Caramba Não 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 É, meu Contra Tocada Fez Mais doido Caramba Força 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 Vai Romiris Deixa eu ser palhaço Vai Hernandes Rasteira Seu caramba Vai Vai Júlio César Seu filho Da mãe Vou Tragar De Goleiro Meu Daí Tá um Puto Júlio César Meu Bora Victor Sai Daí Seu cagado Vai Aquele cagado Não sai daí Bora 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 O vídeo Só pode ser Até 15 minutos Eu não posso Passar Isso Aí Fernandinho Tu também Dá pressa Pro santo Vem Bora 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 Vai 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 Toca 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 Seu filho Da mãe Toma Eita Mia Eita Meu Pega 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 Aí Davi Pelo menos Tu Fernandinho Não Idiota Vou substituir Fernandinho Meu Não Não Chuta 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 Vai Gol Vai Gol Hulk Gol Gol Moleque É É Gol Moleque E Gol Dura A Linha Da Gente Meu Dois A Um Caramba Uhul É Isso Aí Hulk É Ture Ture Feu Zé Paraibano Bora Pular Não Tem Muito Tempo Nus Sete Minutos Desse Vídeo Sete Minutos E principalmente 50 segundos Bora Hulk, bora Hulk, bora Hulk, bora Hulk, bora Hulk Oscar! Não, seu cara Marcelo, Marcelo Não vou falar palavrão que esse vídeo pode assistir até criança Eu não vou falar Vai, 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 vai Vai, anima Eu tô todo enrolado aqui nos botões Deixa eu configurar os botões aqui Ele funciona nesse sistema Espera aí Ai meu, bora, bora, bora Pra cá vem a minha, vem Não É isso, Victor Não, meu 3x1, meu Eu mereço O que eu fiz pra merecer essa merda, meu É isso, meu Meu Isso foi inacreditável, meu Inacreditável, meu Como é que pode, meu? Como é que pode, meu? Bora Como é que pode uma coisa dessas Vai Hulk e chuta Ixi Meu Quase aí ae ai chutei para buscar bora bora buscar bora chuta 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 vem seu idiota seu seu cagado cagado você toma logo isso não acredito é pênalti ah não foi não foi não foi não é não derrubei em cima do quadrado ixi meu quase o caralho meu que droga meu que droga caramba vamos que a gente consegue ler meu pé o 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